E aí Sempre me disseram pra seguir os meus sonhos. Talvez digam isso pra todos os jovens. Flexões. Eu tô muito cansado. Você é o melhor jogador de toda essa região. Como acha que os haters querem que fique... cansado? Meu filho precisa de um treinador como você. Ele vai transformar o seu time bom em espetacular. Eu não treino meninos do ensino médio. Meus jogadores são do oitavo ano. Jace fez 14 anos ontem. É nesses programas de base que os melhores talentos começam. Esse é o nosso futuro. Estrelas da NBA. De jeito nenhum eu vou perder essa. Não é, treinador? Acho que eu tô preocupado de perder tudo aquilo que eu quero. Eu caí no ranking do DMV. De primeiro pra quarto. Então responde na quadra. Você tem que recuperar essa coroa. A gente não pode perder esse jogo, treinador. Nem você e nem eu. Seu programa está com muitos problemas financeiros. Você vai estragar as coisas como sempre faz. Meu pai dizia pra mim que eu tinha que aprender a perder antes de aprender a vencer. Levanta as mãos. Por quê? Eu não fiz nada. Ele é um aluno modelo. Esse sentimento que você está experimentando, esse fogo. Usa ele. Leva com você pro treino. Pro seu próximo jogo. Se quisermos ir pras nacionais, temos que ganhar o torneio de outono. Chega de perder. Quanto mais tempo você esperar pra se redimir, mais difícil vai ser. Às vezes, outras coisas são mais importantes que o basquete. Vocês não são só meus colegas de time. São meus irmãos. É claro. Vão querer que defendam muitas coisas. Mas que tudo, um time sempre se defende. Ganhando ou não, você entra em quadra com confiança. E sai da quadra com confiança. Encouragement. Acressão da quadra com confiança. Sentindo. ... ... ... O que é isso?